Oi pessoal, tudo bem? Vocês viram que na aula de hoje, né? Eu coloquei lá para vocês fazerem uma brincadeira do que sabor é este? Para a gente poder trabalhar um pouquinho mais o paladar, que é o que a gente aprendeu, né? Na nossa aula de hoje. Então, o que vocês vão fazer? Os papais, as mamães, as tias vão pegar e vão colocar vários tipos de alimento, cada um num potinho diferente. E aí, vocês vão ter que estar com os olhos vendados e aí eles vão colocar na boca de vocês. Vocês vão ter que descobrir o que é que eles colocaram na sua boca. Quando você mastigar, você sentir o sabor, você tem que descobrir o que é. Se é uma maçã, se é uma banana, se é uma bolachinha, tá bom? Então, usem o que vocês tiverem em casa, tal que vocês gostam de comer, para poder brincar. Aí, depois, você vai vender os olhos da mamãe, ou do papai, ou do irmão, ou da titia e vai fazer com eles também, tá bom? É importante a família toda poder brincar e ter um momento legal de diversão, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar.